Bora lá pra nossas compras com barulho mesmo, porque não tem jeito, eu tenho que gravar, então bora lá com o tuc-tuc aqui atrás, tá gente? Vamos lá pra ir pro nosso arroz, 5 quilos, 16 reais e 80 centavos. O feijão, gente, esse aí, codio tradicional, tá? Ele custou 6 reais e 60 centavos o quilo. Aí eu comprei 3 quilos, porque já tinha 1 quilo aqui em casa, a gente consegue usar 4 quilos no mês, fazendo aquela economia, né? Compramos também o sal, gente, acreditem, o sal havia acabado, o sal aí custou 1,65. Compramos aí esse amendoim, compramos 2, 1 quilo, né? Que é 2 saquinhos desses de 500 aí, que custou 9 e pouco, gente. Foi 9,60, uma coisa assim, tá? Que eu perdi aqui nesse preço, mas foi 9,60, isso mesmo. Leite desnatado aí, 3,55 e aí uns 2 aí do integral pra mim, né? Porque o Éder que tá no regime aí cerrado, mas aí eu tomo os 2, né? Quando eu acabo, eu tomo do outro também. Pode café caboclo, 11,90. Milho verde, 2,65. Gente, era 1,99, mas fazer o quê? Comprei só do Boslatinha também, porque não dava. Comprei também o ketchup aí, olha, pra mesa, custou 4,70 reais, que eu gosto de um ketchupzinho na comida. Azeitona, 6,25 aí, esse pequenininho, eu gosto de comprar o maior, mas, gente, assim, as coisas são muito caras, né? Massa pra bolo pronta aí, gente, 3,39 reais, tá? Que aí eu comprei pra fazer um bolinho aí. Aí compramos também o pão integral, bastante pro Éder. O integral, gente, custou 4,13. O outro normal, comprei 2, normal pra mim, foi 3,75, tá? Aí, porque ele tá nessa onda, né? E graças a Deus, ele amagreceu bastante já. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo, tuf, 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 é porque construção, você já sabe, né? O pessoal tá mexendo aqui em cima. E se eu for olhar isso, eu vou gravar esse vídeo aqui o ano que vem, porque ele tá super atrasado. Camarina de ovos, 14,99, um troço que era 9,90. Eu falei, o Mário tem que comprar uma galinha, porque aí vai ficar mais barato. Batata frita, 4,15 reais, esse pouquinho aí, não deu pra comprar mais, porque tava muito puxado. Essa torrada, gente, foi 4 e pouco, procurei o preço dela aqui, não achei. E tô nervosa e vai, é 4 e pouco, tá? Da Visconde aí, 4,50, uma coisa assim aí pra ajudar ele, né? Porque quem tá nessas coisas de dieta tem muita coisa ruim, tem que procurar as coisinhas mais ou menos. Comprei esses molhos aí, olha, pronto, 1,19, milagre que tava num preço melhor, tá? Porque até o molho tava muito caro, comprei uns 8 aí, me parece. Chocolatado, 7,35, mais pra mim, né? E tá dando agora pra quase dois meses. Maionese toscano, gente, comprei pra testar, 2,99. E comprei também esse pra mesa, que eu nunca tinha visto duas marcas de maionese, não, tá? 4,29, essa daí. Compramos também, pra ajudar meu marido aí nessa lutinha dele, aveia em floco, 6,37, que tem muita fibra, né? Pra ajudar ele aí. Também a farinha de linhaça, 5,60, que tá misturando no meio da comida, colocando na água. E a semente de chia também, que foi 3,35, tá? Esse saquinho aí, ele tá comendo isso aí, meu filho, tá que nem passarinho, comendo alpiste, tá? Misturando tudo. Leite condensado, que eu sou apaixonada, 4,50. Eu comprei uma caixinha só, da mais barata que eu achei. E o creme de leite, que eu sou apaixonada, uma caixinha, 2,95, gente. É o jeito, né? Compramos também, gente, pra ajudar aqui contra nossos pernilongos, uma raquete. 32,90 no supermercado que a gente comprou. Achei um absurdo, não fazia o que meu marido queria, né? Fiz o gostinho dele pra brincar brincando com os pernilongos aqui, tá? Compramos, é biscoito água e sal. Comprei bastante, esse 6, né? Que é bastante. 2,39. Tava tendo um preço bacana, né? Invista do Invista. E esse tanto de trento aí, gente, que eu tô apaixonada. Vai ter vídeo de todos esses sabores aqui no canal. Custou 1,85, tá? Muito gostoso e vai ter tudinho no canal. Esse daí custou mais caro um pouquinho, que eu até esqueci aqui quanto que é. Mas esse aí foi mais caro um pouquinho, acho que dois, uma coisa assim. O bolinho, gente, 1,15, tá? Esse cookies aí, R$4,25 da Balduca, que uma inscrita pediu pra eu comprar. Eu vou testar aqui com vocês. Esse recheadinho, R$2,75. Essa tortinha também, uma inscrita pediu pra experimentar, R$6,65. Compramos também aqui pra casa, detergente. Eu comprei das três marcas diferentes. Do IP foi R$2,39. O tal de ODD, R$2,35. E comprei da Limpol por R$2,25. Gente, eu compro o mais barato, mas o mais barato era esses aí, tá? Comprava de R$1,00 e pouco, porque pra mim tava bom já. Mas fazer o quê? Aí nós fomos lá pra nossas belezas, né? Os cabelinhos brancos. Comprei essa tinta aí, custou R$14,25. Eu comprei uma baratinha, mas a mais baratinha lá era esse daí. Comprei pra poder tirar os branquinhos do cabelo. Achei lindo aí esse esmalte nude, R$4,28. Até usei ele já. Vai ter vídeo no canal, tá? Lindo, lindo, lindo esse nude. Partilha pra banheiro, gente, que eu sou apaixonada. Dá um cheirinho no banheiro. R$5,60 com três unidades. Eu já vi com quatro, mas lá só tinha dessa daí. A absorvente, R$2,95, esse pacotinho aí. Comprei esse sabão em pó aí, o zilinho mais em conta, que tinha R$4,58, tá? Porque nós somos dessas. Sabonete, R$4,50. Isso aí da época da vovó, Yara. Aí eu comprei... Nós compramos aí dois tabletinhos desse daí, olha. Vem quatro em cada um. Já quatro, né? Acho que é quatro mesmo. É oito no caso. O azeite, que eu tô usando bastante aqui em casa, foi R$16,60, me parece. Passa de dente, tinha acabado, R$5,35 aí, olha. Esses dois dá pra um mês, até sobra. Esse biscoito aí, gente, eu vou comer no seu mercado. Eu venho comendo, porque eu fico varada de fome. Foi R$1,99. Lâmpada, que tinha queimado aqui, R$4,90. Comprei esponja, gente. Chatinha aqui, mas eu tinha esquecido. Foi R$3,15 aí. Quatro esponjas, que eu não aguento ficar sem, né? Não tem como ficar sem. Margarina R$10,40, mas é eu que tô comendo. Tá dando até pra dois meses a margarina, porque, né? Linguiça, gente. R$27,45 aí, olha. Aí tem um quilo e seiscentos, eu acho. É, um quilo e seiscentos. R$27,45. Compramos um queijinho R$16,18, tá? R$16,18. Então, preço até... E a massinha de pastel, pra poder fazer aí o nosso pastelzinho. R$5,70. Essa brincadeirinha... Essa brincadeirinha ficou por R$378,09, essa brincadeirinha. Tem muita coisa integral aí, né? Pro Éder e é mais caro. Mas agradecemos a Deus por essa oportunidade, por podermos ir escolher o nosso alimento. E oramos a Deus pras famílias que não estão tendo essa condição, né? Temos que ser gratos a Deus por termos o trabalho. Na maioria eu tenho o dele, eu tenho vocês aqui que me ajudam. E que Deus venha trazer prosperidade pra esse mundo, né? Pras pessoas que estão aí passando dificuldade por causa dessa pandemia, por causa do desemprego. Gente, seja grato. Agradeça a Deus por você ter esse privilégio de escolher as suas coisinhas. E se puder ajudar alguém, ajude também. Vamos orar pra que Deus venha trazer um bálsamo pra nós, né? Pra o mundo dar alguns dias de paz pra nós, de alegria, de prosperidade, de vida, de saúde. Porque nós passamos por uns bocados. É isso daí. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.